Uma violenta colisão entre duas viaturas no túnel do Corral das Freiras provocou esta madrugada uma morte. A vítima de 50 anos não resistiu aos ferimentos provocados pelo embate e o óbito foi declarado no local do acidente do sinistro. Há a registrar ainda uma mulher com 23 anos que seguia noutra viatura e acabou por ficar gravemente ferida. O homem que faleceu no túnel do Corral das Freiras era um conhecido empresário natural e residente na freguesia. E o presidente da junta, Manuel Celestino, fala num momento de grande choque. Foi um acidente dentro do túnel, o acesso ao Corral das Freiras, que envolve duas vias de obras leggeras, uma jovem de 20 anos na saída, no sentido de saída, foi um chão que ia provavelmente trabalhar. E o outro panter, o João Domingos, um empresário da Constituição Civil, bastante conhecido nele da Madeira, uma pessoa muito estimada no Corral das Freiras e tive a felicidade, encontrou um cenário que fez com que devia se afalecer. O João, que é uma grande pena, porque é um choque tremendo aqui para a freguesia, porque o João era bastante conhecido. Dava emprego a alguns fregueses, era um homem respeitado e era muito boa gente. O João era daquelas pessoas que passou dificuldades na sua vida, quem está no mercado da Constituição Civil sabe os ciclos económicos, o que é, e uns anos atrás tive grande dificuldade, conseguiu ultrapassar, mas sempre é uma pessoa com um bom coração, ao ponto de, que eu assisti, muitas vezes estarmos no café, e qualquer criança que chegasse para comprar o seu geladinho, o seu bombom, o João não deixava de ouvendar, não cobras nada essa criança que vou pagar. O João era cero, a sua generosa, tinha o bom hábito de juntar as suas amigas em volta dele, para conviver com ele, porque ele era um excelente cozinheiro, era um sonho extraordinário, mas a vida é o que é, a vida é a que anda na estrada, sabe os fregues que tem a estrada, e a vida é o que é, fica um grande legado do João e memórias que vão nos acompanhar para o resto da vida. Manuel Celestino, que não se escusou em falar sobre os constantes perigos deste túnel, sobretudo pelo facto de muitos condutores não respeitarem os limites de velocidade. O João hoje tem a felicidade, que tudo indica, que ele adormeceu o volante, ou teve qualquer problema na sua saúde, algum problema cardíaco, que ele passe a embater, ir à procura de outras jovens, bater no carro dele. Provavelmente adormeceu, estava querido estar a casa, e teve essa felicidade. Agora, o túnel é como todos os túneles, se as pessoas respeitarem a segurança, se respeitarem os limites de velocidade, não há diminuir, acho que diminuir o número de acidentes que têm ali ocorrido algumas vezes naquele túnel. Acho que tem que ter consciente, porque o túnel é bem sinalizado, mas as pessoas têm que ter consciente, porque há que respeitar o limite de velocidade. E hoje comentavam na freguesia, na ressaca disto tudo, que é que ele tem ocorrido a alguns acidentes. O maior número tem acontecido na saída, no sentido de qual das tradas, numa curva, que é ter a sua declinação e o seu grau de dificuldade, que é apanhar algo surpreendente ali naquela saída, e até inclusive tem saído fora da estrada, que já neste ano existia uma situação dessa. Felizmente isso não se magoou, mas o que as pessoas têm que respeitar é o limite de velocidade. E ter atenção, acima de tudo, isto que falávamos hoje no café, perdendo o ressuscitamento, que tem sido um total luto para alguns na questão das ultrapassagens que se fazem ali dentro daquele túnel. Há o excesso de velocidade, há a pressa para que o mundo vai acabar, e a gente ali até tem muita sorte, que as coisas pediam ser muito, que o número podia ser muito grande, se não fosse a sorte de nos acompanhar. O alerta soou no quartel dos bombeiros chapadores do Funchal, por volta das seis da manhã. A corporação transportou a mulher para o hospital doutor Nélio Mendonça para receber a devida assistência médica. A Emir esteve no local a prestar socorro às vítimas, além da corporação dos bombeiros voluntários de Câmara de Lobos, com o auxílio de duas ambulâncias. Sabe-se ainda que a PSP tomou conta da ocorrência. A Polícia de Segurança Pública que registou, ao longo da última semana, um total de 33 acidentes de deviação nas estradas da Madeira. De estes resultaram 35 feridos ligeiros e mais uma morte, neste caso de um homem com cerca de 60 anos, que foi atropelado na zona do Palher Ferrer quando saía do autocarro. Entre os dias 20 e 26 de outubro, houve ainda 10 detenções por condução sob efeito de álcool, 5 por condução sem habilitação legal e 2 por desobediência. A Madeira tem atualmente 154 renta-car, 62 das quais surgiram este ano, número que representa um novo recorde. Há quem reclame por isso um limite no exercício da atividade, mas Paulo Pereira, Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, coloca em causa os contingentes para táxis e TVDE. Ainda assim, em declarações proferidas no programa Fecho de Contas da TSF, o economista não deixa de lembrar a importância de alugar carro na região. Eu acho que as renta-carres, felizmente, tiveram a liberdade e a capacidade de estar numa área que dê resposta imediata à procura. Sem essa capacidade, os hotéis do Norte iam estar sempre dependentes, e os muitos locais, do autocarro, do transporte, não havia. Portanto, se nós temos a ter alguma... Obviamente que os instalados e confortáveis podem sempre, a parte que lhes está bem, mas todos os outros vão beneficiar com isso. As renta-carres têm uma grande vantagem face ao cimento, quando se arrefeceram, quando o mercado for permitido de arranjar alternativas, os carros vão embora, ao contrário do cimento que fica. O que aconteceu às renta-carres foi uma reação racional e imediata ao grande atrapalhador, que é sempre o mesmo, que é o Estado. Limita a 950 táxis, são outros instalados que estão muito confortáveis, e cometeu a divina loucura de limitar a 40 TVDs. Uma pessoa, um turista que está na Madeira e que faz um planeamento para a semana, se ele tivesse mais TVDs, o carro que está parado no Ribeiro Frio, portanto, em 4 horas, estaria a servir o mesmo carro, outros carros, e terá carros do mercado. E é sempre a mesma história nisto. É, o que se acoma nos impostos, o patrão acha que paga muito, o trabalhador acha que ganha pouco, os dois têm razão. Quem causa a situação passa sempre em colmo. A loucura dos cerca de 15 mil carros de renta-car, que o estime, junto com outros comerciadores do mercado, que houve neste verão, que é precisamente o triplo do que se estimava em agosto de 2019, é uma resposta, é um aumento do turismo na Madeira, e há grande insanidade, que é o de regular por regular, e satisfazer poderes instalados. E quando se entra em distorções do mercado, para corrigir distorções do mercado, para corrigir novas distorções do mercado, só se cria confusão. Os carros, quando se revelarem em encheço, e os preços começarem a baixar, e as ocupações vão se abaixar e começarem a perder dinheiro, os carros vão desaparecer da tua vista. Visão diferente tem André Barreto, o também economista, defende que deveria haver um limite de empresas licenciadas, tendo em conta os constrangimentos provocados na circulação automóvel. Aqui há uns anos, a Fernanda Ornelas, assistimos ao fenómeno das literias. Abriu uma ali ao princípio da rua, cheio de gente. Alguém achou, isto é um bom negócio, vou abrir uma neste sítio, abrir uma mais para baixo, e passados uns meses, há um tipo que deve ter dito, se é bom para eles, vai ser bom para mim, e abro uma terceira gelataria, exatamente na mesma rua, em frente. O meu número 62, tem a ver com o número de agências de renta caro, que abriram este ano na Madeira. Um total de 154, 62 delas, portanto 40%, sensivelmente, abriram este ano. Isto vai criar problemas a montante, estacionamentos, congestionamento, trânsito, mobilidade, problemas em zonas já de si pressionadas com os autocarros, agora vão ter também os carros, e vai ter problemas, evidentemente, que a Jusante está a um nível, sobretudo, da satisfação, e dos próprios detentores destes negócios. Um destino, que se diz sustentável, cujo produto é a natureza. Assistir a este fenómeno de aumento do número de renta caros em 40%, penso que não é só a mim que fará alguma confusão. E, portanto, a juntar a isto, eu o que faria era continuar a investir em carros clássicos, nada poluentes e muito amigos do ambiente, e a continuar a dar dinheiro aos valês. Fez-te contas para ouvir aqui na antena da TSF Madara na última sexta-feira de cada mês, já o meio-dia, com reposição aos domingos, a partir das três da tarde. Paulo Cafufo terá os dias contados, enquanto Secretário de Estado das Comunidades. A notícia é avançada hoje na edição do Correio da Manhã e explica que a forma como Paulo Cafufo terá informado o Primeiro-Ministro acerca da sua candidatura à liderança do PS Madara não terá sido do agrado de António Costa que, de acordo com a notícia, prepara alguns reajustamentos no seu governo. Consta que o socialista terá informado António Costa da sua candidatura à liderança do PS Madara através de uma mensagem telefónica e, de seguida, terá feito o anúncio público da sua candidatura sem ter esperado por uma resposta do secretário-geral do PS e António Costa não apreciou a atitude. Na altura do anúncio desta candidatura à sucessão de Sérgio Gonçalves efetuado a 3 de outubro Cafufo manifestou a intenção de continuar no governo da República por considerar que o exercício dos cargos de governante e de presidente do PS Madara não se misturam. Vou organizar uma equipa reorganizarei o partido tendo em conta até as funções que atualmente desempenho como secretário de Estado das comunidades portuguesas. E sei e tenho esta consciência que os adversários vão tentar utilizar estas minhas funções para atacar-me politicamente mas quero dizer a todos estou preparado para esses ataques porque a minha força é maior do que qualquer acusação porque o que o desejo mesmo é a mudança da Madeira. Ao contrário do PPD eu não vou nunca misturar o partido com funções governativas e são funções e competências separadas e espero bem que as pessoas assim o compreendam porque essa será a minha postura. As eleições do PS Madeira estão agendadas para o dia 2 de dezembro e por agora não é conhecida qualquer intenção de uma outra lista candidata à liderança acrescenta o Correio da Manhã que os ajustes no governo de Costa devem acontecer precisamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros com o atual titular João Gomes Carvinho a ser apontado como um potencial remodelável ainda neste ano caso esse cenário se confirme Paulo Cafufo deverá acompanhar essa saída. No ano passado as eliminações de Natal acenderam oficialmente a 1 de dezembro data que se deverá repetir este ano ao todo são três as empresas responsáveis pelas montagens que já começaram no início deste mês. Bruna Jardim. As montagens das luzes de Natal e da passagem de ano já começaram. Para perceber o ponto de situação a TSF falou com os encarregados das três empresas que já estão no terreno. O responsável da TC Luz Rui Macedo contou que a eliminação é idêntica a 2022 e que as tecnologias inovadoras também vieram para ficar. A tecnologia DMX que nos permite controlar as eliminações e colocá-las a acender e apagar conforme a música. Temos a tecnologia Pixel Max que permite o controle LED por LED de cada uma das eliminações ou seja podemos criar painéis personalizar todas as eliminações inclusive é fazer passar textos passar mensagens nas eliminações. Depois teremos videomapping no Palácio de São Lourenço junto à Avenida Arriaga teremos videomapping também junto da Praça Amarela no Museu do Açúcar Salgueiro depois o Jardim Municipal sairá muito virado para as crianças tentamos criar ali um mundo mágico cheio de elementos decorativos virados para a pequenada teremos também iluminação sensorial que as pessoas ao aproximarem-se a iluminação começa a fazer animações e vamos ter também uma aplicação da realidade aumentada que as pessoas podem descarregar a aplicação para o seu telemóvel tirar umas fotos e nas fotos colocar os elementos que existem lá relativos à madeira palavras como madeira tirar uma foto junto com o Pai Natal isso tudo é possível fazer Para todas as zonas que a empresa está responsável Rui Macedo diz que vão ser usadas 1 milhão e 600 mil lâmpadas no entanto realça que tem em conta a poupança energética e o ambiente Em todas as iluminações recebemos a tecnologia LED para uma redução dos consumos de eletricidade e mesmo a estrutura das próprias iluminações é feita maioritariamente com materiais recicláveis ou seja para evitar utilizações únicas O responsável também admite que este ano há mais tempo o que permite dar mais descanso aos seus trabalhadores Todos os últimos anos as iluminações que fizemos da carga da nossa empresa no dia da inauguração estavam prontas Este ano cometemos essa vantagem do tempo estar do nosso lado permite-nos fazer um melhor planeamento e diminuir a carga sobre as equipas no terreno A TCLUS dividiu o trabalho em duas fases neste momento tem 36 pessoas no terreno Já a Lookstar conta com 50 homens a trabalhar na montagem Segundo o sócio gerente da empresa Humberto Silva a Lookstar é responsável por vários locais emblemáticos da cidade Mais de 100 km de gambiarra vão ser utilizados em contornos de edifícios ruas rotundas e árvores A empresa também é responsável pelos letreiros do fim do ano e do Porto Santo mas a pegada ecológica é sempre uma prioridade Desde que iniciamos os nossos trabalhos nas iluminações de Natal fizemos uma aposta muito forte naquela altura ao implementarmos toda da mesma 100% a tecnologia LED É claro que foi um esforço financeiro muito grande no início mas pelo longo do tempo estamos vindo a sentir a resultado acho que temos sido uns bons amigos do ambiente sem dúvida Humberto Silva também confessa que a conta da luz reduziu significativamente E conseguimos uma redução de 30 a 40% deste valor o que é significativo ao longo deste tempo Ainda assim o gerente admite que a principal dificuldade está a ser a circulação de carros na cidade Por outro lado o diretor da empresa Castros Iluminações Jorge Castro afirma que este ano está tudo tranquilo Este ano tem que correr tudo bem até porque é um contrato plurianual e portanto não há qualquer limitação a esse nível é só uma questão de planeamento e nós temos o nosso planeamento feito e está tudo salvaguardado não há qualquer estresse Responsáveis por várias iluminações de Funchal o diretor da empresa revela o número de lâmpadas LED utilizadas no CAIS No CAIS de Funchal estamos a usar cerca de 170 mil lâmpadas LED No ano passado as iluminações acenderam-se oficialmente a 1 de dezembro data que se deverá repetir este ano Em 2022 perto de 1 milhão e meio de lâmpadas iluminaram a cidade até ao dia 8 de janeiro No desporto e no regresso da 2ª Liga o Marítimo recebe hoje o Tondela nos Barrairos ontem na antevisão à partida Manuel Tulipa considerou que as equipas são completamente diferentes e avisou que o conjunto orientado por Tosé Marreco não vem à Madeira passear Duas equipas completamente diferentes juntamente connosco mudam muito o seu plantel eles tiveram o embargo de não poder escolher os jogadores durante a época passada e na minha opinião fizeram um trabalho incrível o treinador está de parabéns este ano se reforçaram-se com critério na minha opinião e com jogadores muito experientes e com jogadores também vindos da Liga 1 ou seja da 1ª divisão portanto nós sabemos que é uma equipa madura que sempre está à espera de um erro do adversário ou a provocar um erro no adversário pela sua capacidade de pressionar nós tivemos a oportunidade de estudar bem no adversário nós não podemos fugir daquilo que fizemos em Belém ou seja a nossa grande referência para o jogo é um pouco aquilo que nós fizemos com o Bolognese ou seja termos bola mandarmos no jogo não deixar que o adversário ganhe espaços para a transição e se tivermos com esse foco e se tivermos com essa dinâmica de termos a bola e de sermos empreendedores no ataque vamos ter muitas chances para poder levar da vencida o nosso adversário sabendo que esta para mim é uma das equipas entre as 7 ou 8 equipas que se reforçaram para poder para poder lutar pelo jogar de cima sabemos e respeitamos o adversário mas queremos impor o nosso jogo Com duas derrotas neste campeonato curiosamente ambas em casa o técnico dos Verde Rubros está ciente daquela que é a exigência dos adeptos deram sinais de um exemplo incrível ou seja o ano passado a história do clube foi uma história que não foi boa e os adeptos responderam este ano continuam a responder nós não temos sido na minha opinião em casa aquilo que somos fora não temos dado essa resposta em termos de qualidade de jogo mas eu olho muito para isso eu olho para perceber porque é que não o fazemos e a capacidade de ligar-nos com isso com essa exigência também por parte dos nossos adeptos que os jogos em casa são para ganhar e para jogar bem ou seja eu vejo até ao contrário os jogos são para jogar bem e ganhar porque ninguém ganha se não jogar bem e nós queremos dar essa satisfação aos nossos adeptos Marítimo Tondela que se joga hoje às três e meia da tarde uma partida que conta com relato aqui na antena da TSF Madeira já o nacional visita amanhã o académico de Viseu Tiago Margarido treinador dos Alvinegros quer sumar o sexto triunfo consecutivo na casa de uma equipa que tem os olhos postos na subida de divisão o académico de Viseu como sabemos fez a alteração do treinador inclusive hoje já foi ou penso que já está definido o novo treinador portanto será uma equipa que está em mudança e quando há mudança há uma resposta como tal contamos uma resposta forte por parte da equipa do académico de Viseu equipa essa que foi montada para subida e divisão e que tem as vidas com qualidade suficiente para conseguir esse objetivo portanto contamos com muitas dificuldades será um jogo bastante difícil acrescido deste facto de ter a vida mudança de treinador e a equipa só por si já irá dar uma resposta o académico de Viseu como eu disse vai dar a resposta perante esta chicotada mas nós também olhando para nós também temos as nossas valências e o facto de estarmos aqui numa sequência boa de vitórias obviamente que nos configura mais confiança e configura-nos também a possibilidade de encarar o jogo para vencer fundamentalmente que vamos entrar no jogo para vencer olhar olhos nos olhos do adversário como tem sido o nosso sapanagem desde que chegamos cá e tentamos manter esta sequência de vitórias que é importante e poderíamos chegar à sexta vitória consecutiva o que eu penso que já é um número assinalável O jogo entre o académico de Viseu referente à oitava jornada da segunda liga está marcado para as onze da manhã deste domingo o IPMA atualizou esta manhã os avisos meteorológicos para a precipitação que deverá ocorrer este domingo em todo o arquipélago da Madeira antecipando em três horas a vigência dos mesmos Assim, logo a partir da meia-noite entra em vigor o aviso amarelo para chuva por vezes forte válido até às três da manhã hora em que o alerta meteorológico é elevado a laranja face à probabilidade de agravamento das condições climáticas nomeadamente a previsível ocorrência de precipitação por vezes forte que pode ser acompanhada de trovoada Este aviso meteorológico de risco moderado a forte estará em vigor até às três da tarde de amanhã Na prática a região estará 14 horas sob alerta por causa da chuva Nota final para dar conta que os preços dos combustíveis vão subir no início da próxima semana Um litro de gasolina sem chumbo 95 vai passar a custar mais um cêntimo ficando a valer 1,64 euro Já o gás óleo também sobe um cêntimo para 1,56 euro ao litro Os preços vão estar em vigor a partir das zero horas de segunda-feira e mantêm-se assim até ao dia 5 de novembro Foram as notícias com Ruben Santos E manter um cêntimo Obrigado.